Como é que eu faço pra minha pele ficar hidratada por muito mais tempo? Tratamento de beleza diário. Quer ver? O novo Lux Skin Care Hidratação Prolongada deixa sua pele hidratada por muito mais tempo. Sua pele hidratada por 40% mais tempo. Com o novo Lux Skin Care Hidratação Prolongada. Minha pele merece esse tempo.